Você é o primeiro torneio virtual de futebol dos bancários 2017, bem-vindos ao torneio! Estamos aqui no primeiro torneio de futebol virtual, reunindo bancários, os filhos dos bancários, PCDs, cadeirantes aqui presentes. Eu já jogo videogame no meu dia a dia, e aí eu vi o anúncio do sindicato e decidi me inscrever para ver como que era. Eu sou o cadeirante, eu tive um fácil acesso aqui ao local, não tive nenhuma dificuldade. Aqui está muito legal, nível muito alto, muito difícil, com ótimos jogadores, e agradecer pela estrutura e pela oportunidade de estar aqui jogando. Muito obrigado, sindicato! E aí E foi uma emoção. O coração quase saiu na boca. E esse jogo da final ainda, nossa, por ser meu primeiro campeonato, eu acho que não tem palavras para descrever. campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Convidei meu filho para participar, estou muito satisfeito, somos bancários, estamos aqui junto do sindicato, estou muito emocionado, não tenho palavras. Eu acho que é muito importante a presença dos dependentes, dos bancários, enfim, aqui no espaço do sindicato, que é um espaço de muita luta. Nesses 94 anos do sindicato, o sindicato organizou muitos trabalhadores e as trabalhadoras, em muitas campanhas salariais, em outros momentos do país, para defender os nossos direitos. Mas também é um espaço de celebrar a amizade, de celebrar a vida, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento aqui, através do videogame, através do futebol virtual. Música